E aí Tá me enrolando Basta Ele baixa e não cego Te quieto vei Um 3 de HP não morre não Quer guardar ou Baixa e na direita Calma calma Vigação Vigando Fak, segundo gol Tá aqui? Pra direita Balinha Não, pra direita Balinha Nossa Ah, ó Balinha Tá bom ele fazer folhinha aí Por que vocês vão perdendo a trocação pros caras De novo isso Não velho, tudo porque você quer brincar e dar volta no mato Pegar alguém na faca Acho que você tem um pulo de deathmatch daqueles dois Só vai ficar brincando na faca velho Tchau 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 Tchau